Olá, etarismo é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Renata Morim, nutricionista e especialista em gerontologia, Bianca Bessa, psicóloga, gerontóloga, e Ney Messias Júnior, gerontólogo profissional de educação física e digital influência. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Renata, é um prazer enorme te receber. Obrigado pela presença. Obrigada, Ricardo. O prazer é todo meu. Uma grande honra termos sido convidados pela SBGG RJ para estarmos aqui hoje, compondo essa discussão tão atual, tão necessária aqui no nosso país. Obrigada. Maravilha. Bianca, muitíssimo obrigado por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, ouvir novas experiências. Vamos com tudo. Ney, muitíssimo obrigado. Prazer enorme receber você aqui. Oi, Ricardo. Que honra receber teu convite. Renata, Bianca, é um prazer dividir esse bate-papo com vocês. É interessante que esse recorte aqui... Deixa eu logo me adiantar um negócio. Esse recorte aqui não é por acaso. Tem duas mulheres e um homem falando sobre etarismo. Mais uma vez as mulheres saem na frente protagonizando uma revolução porque elas já estão muito mais organizadas do que nós. Sempre foram, historicamente. E hoje você vê exatamente esse recorte. As mulheres discutindo com muito mais profundidade novos formatos de envelhecimento, sabe? Enquanto que o homem continua achando que isso não é coisa de homem. Mas as mulheres sempre estiveram na frente, entendeu? Na verdade, o machismo é porque os homens têm medo das mulheres, entendeu? Por isso... É um stigma, isso. Eu te diria que o homem tem medo... Antes do homem ter medo das mulheres, o homem tem medo da principal mulher da sua vida. Que é a mulher interior que tem dentro de cada um de nós que a gente oprime mais do que todas as mulheres do mundo. Para liberar o carnaval, né? Falou tudo. Falou tudo. Renata, começa falando para a gente de uma maneira geral, assim, rápida, o trabalho que você desenvolve lá na Sociedade Brasileira de Geriatria. Só falar um pouquinho, bem rápido, para a gente entender qual é o seu trabalho e conhecer mais você. Com certeza. Atualmente, eu estou na SBGG RJ como secretária adjunta, né? Então, a SBGG é uma instituição, é uma associação civil sem fins lucrativos, é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que tem como missão disseminar conhecimentos, atualizar os profissionais, as discussões relacionadas à área do envelhecimento aqui no nosso país. Então, existe a Regional, que é a Regional do Rio de Janeiro, então, eu componho atualmente essa gestão da Regional aqui, que é um braço da nossa SBGG Nacional, que é essa associação que existe em praticamente todos os estados. Maravilha. Bianca, você também é arteterapeuta e você faz o trabalho já com instituições de idosos há muitos anos. Então, nos fala um pouquinho para a gente aí rapidamente, para a gente conhecer melhor o seu trabalho. Então, eu sou a Bianca, né? Eu sou psicóloga e também sou gerontóloga, trabalho há 22 anos na mesma instituição de idosos, uma instituição particular, que é o Recanto do Comendador, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Recreio, dos Bandeirantes. É uma instituição bem diferenciada, desde o início da sua inauguração, né? Desde o início do nosso trabalho. Há 22 anos que eu trabalho nessa instituição de idosos, e desde sempre, desde o início, a gente sempre se preocupou em realizar, no meu caso, que sou psicóloga, junto com o médico, com a equipe que trabalha aqui, de desenvolver um trabalho psicossocial, né? São pessoas que estão vindo para ser institucionalizadas, o nome já assusta, instituição, asilo, o nome que, dependendo da época, se dá, mas a nossa preocupação foi sempre reintegrá-los à sociedade, fazer com que eles participem das coisas, mesmo estando dentro de uma instituição, né? E aí tem as suas peculiaridades, as pessoas hoje, as famílias, hoje, que antes eram numerosas e hoje são reduzidas, ou então não tem tempo, todo mundo trabalha. Então, é um lugar onde pode-se ter uma qualidade de vida e fazer com que essas pessoas, elas se reintegrem. E isso a gente tem conseguido, né? Mesmo tendo algumas patologias, né? Ninguém está aqui impunemente, mas, dentro disso, a gente consegue fazer com que eles tenham uma vida social maravilhosa. Posso citar aqui três exemplos rápidos, só para a gente dar uma pincelada aí, mas eles participaram de Rock in Rio, eles já participaram de eventos da cidade, né? Como as Olimpíadas e outras coisas mais, as questões de visitações, inclusive, a sex shop, dependendo do tema que se aborda aqui dentro, da demanda de cada um deles, e a gente consegue reintegrá-los nisso, né? Conseguem jogar eles para o jogo da vida novamente. Maravilha. Ney, fala um pouco do seu trabalho na internet, no Instagram, que, afinal de contas, acho que tem pouca gente idosa nas plataformas digitais, né? Fala um pouco aí do trabalho. Mais ou menos, sabe, Ricardo? Mais ou menos. Inclusive, eu, quando eu comecei, quando eu resolvi começar a falar sobre etarismo, eu comecei a descobrir um time, principalmente, de mulheres idosas, muito ativas na internet. Talvez nós não nos encontremos, enquanto homens lá, mas as mulheres têm muitas mulheres. Eu sou um especialista em gerontologia, uma formação no Instituto Einstein, mas eu também sou, eu tenho uma especialização, um protocolo científico de mindfulness, chamado MBHP, Mindfulness Based Health Promotion, que é a promoção da saúde baseada em mindfulness, que é um protocolo científico, inspirado no protocolo científico da Universidade de Oxford, no Brasil, criado pelo Marcelo De Marzo, que é um belo de um pós-doc médico de família, e com a Val, com a chancela da Universidade Federal de São Paulo. E hoje, inclusive, todo o pessoal do Instituto Mente Aberta, que é de São Paulo, né? É onde eu me formei, já oferece o Mindfulness, né? Na rede pública de saúde de São Paulo. E em Belém, eu trabalho no grupo Cintia Charoni, que é uma das grandes referências, grandes referências de tratamento ao idoso, de cuidado ao idoso, no Brasil e na América Latina hoje, né? É um grupo maravilhoso, né? E onde eu sou responsável, exatamente, por um dos seis eixos da medicina de estilo de vida, porque nós temos uma unidade aqui no grupo, chamada 35+, que é uma unidade de medicina de estilo de vida. E a medicina de estilo de vida, em vez de curar doença, tem a pretensão de promover saúde, né? E trabalha em torno de seis eixos, né? Atividade física, sono reparador, alimentação balanceada, gerência de gestão de substâncias tóxicas, principalmente, cigarro jamais, né? Mais álcool. E para as mulheres, principalmente, que se... As mulheres, elas têm... Todos os dias, elas têm breves intoxicações, a partir de maquiagem, né? O quinto eixo são as conexões sociais, que todos nós sabemos hoje que são terapêuticas, né? Inclusive, a Bianca está falando algo aí que tem muito a ver com isso, com conexão social. E o sexto eixo é a gestão do estresse. E na gestão do estresse, né? Eu sou responsável exatamente por essa parte de meditação e uma outra companheira que trabalha comigo, que trabalha o yoga. E a partir de tudo isso, eu me vi, então, começando a me dar de cara com esse preconceito contra a pessoa idosa, que nós já sabemos que existe há muito tempo, né? Quem vive na área aí, né? E esse preconceito, como ele é estruturante, né? Muitas vezes ele não é intencional. Mas ele sai, né? É como se eu chegasse aqui pra ti e perguntasse o seguinte, Ricardo, qual é a tua idade? 56 anos! 56. Se eu chegasse pra ti, Ricardo, e eu dissesse, caramba, Ricardo, tem 56 anos? Nem parece, cara. Pô, tu parece muito mais jovem. Cara, isso só um elogio, né? Quando, na verdade, é um preconceito. Tudo que nega a velhice e a preconceito contra a velhice. Então, quer dizer que, pra eu parecer legal, eu tenho que parecer jovem? Então, só pra inserir aqui o início do papo. Então, é isso. Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo hoje nas redes sociais. Eu prefiro não falar mais de longevidade saudável, eu prefiro falar realmente de envelhecimento ativo. Muitas vezes, não existe, não tem, tu não tens tanta saudabilidade, mas tens o envelhecimento ativo. E aqui eu trago, como o Daniel, de exemplo, o próprio Steve Hawkins, né? Que revolucionou o mundo até o último dia de vida e que tinha muito pouca saudabilidade, mas envelheceu ativamente. É isso, gente. O etarismo, né? Ele é naturalizado na nossa sociedade. Você deu esse exemplo que é um exemplo muito clássico, né? De que todo mundo vê como elogio mesmo quando você fala, nossa, você não parece que tem essa idade. Nossa, jurava que você tinha dez anos a menos e a pessoa fica toda feliz e tal. Então, assim, é algo muito naturalizado, né? Na nossa estrutura, da nossa sociedade. Como que a gente pode parar para pensar sobre isso e identificar, né? Como se dá o etarismo e os males que isso causa nas nossas relações? O Ney falou muito bem, né? Sobre isso, dessa supervalorização da cultura da juventude, né? Então, uma vez que a nossa sociedade ainda supervaloriza o jovem, desmerecendo as faixas etárias, né? Depois, né? A faixa etária depois de 60 anos, isso se torna muito, é muito expressivo e muito arraigado no nosso pensamento, na nossa fala e nas nossas atitudes. Então, foi o que o Ney comentou agora, né? Sem querer, né? A gente acaba reproduzindo essas falas, mas se a gente parar para fazer uma reflexão sobre isso que a gente está falando, a gente vai ter em mente, a gente vai ter certeza de que a gente está ali, sim, ajudando a reafirmar essa discriminação, esse preconceito de idade, né? Então, eu acho que é porque o Brasil era um país muito jovem até bem pouco tempo, né? Então, ele não tinha muito hábito, né? De lidar com pessoas mais velhas, enfim, toda a atenção à saúde estava direcionada a crianças, né? A redução da mortalidade infantil. Então, de uns anos para cá, houve esse galopante envelhecimento que vai continuar por alguns anos e algumas décadas. Então, isso nos faz pensar, né? Que teremos uma nova estrutura etária e nos faz repensar esse tipo de pensamento e fala que a gente acaba reproduzindo tão arraigado que está entre nós, né? Agora, Bianca, quais os problemas de saúde que o etarismo pode trazer para uma pessoa idosa? Então, primeiro eu queria comentar o seguinte, pegar dois reportes, né? Um, sobre quando eu fui convidada para falar do tema, eu fiquei pensando, eu estou dentro de uma instituição de idosos, né? E a gente falou aqui no início sobre dois homens e uma mulher, não, duas mulheres e um homem, enfim, até me confundi agora aqui, mas não foi bem isso. Mas o fato é que, assim, eu também tenho cabelo branco, estou vendo que vocês também estão de cabelo branco, né? Então, assim, a gente começou aqui na pandemia não podendo mais ter cabeleireira, manicure, como é que é lidar com isso, já que a gente valoriza esse tipo de coisa? Como a gente ia dar continuidade a isso? E começou pelo meu processo pessoal. Eu mesma comecei junto com elas porque foi difícil. Estar dentro de uma instituição não é só doença, né? Às vezes uma pessoa chega, como eu falei no início, é por conta de uma necessidade mesmo de dar atenção para essa pessoa que não está tendo espaço. E o que eu posso comprovar é que, assim, da mesma maneira que na infância, na adolescência, que a gente marca aqui o grupo, tem uma força muito grande. Na velhice também tem. Na velhice, no grupo que eu atendo. Quando eu comecei a trabalhar aqui, o longínquo era 80 anos. Hoje eu tenho gente de 100 aqui. Gente de 100 e que tem suas peculiaridades, não pode se dizer porque tudo é Alzheimer hoje, nem sempre é. mas é uma desconexão muitas vezes, mas é uma pessoa que tem um envelhecimento ativo, que participa das coisas, que é atraída pelo belo, pelas cores. Então, é preciso valorizar esse tipo de coisa. Aqui na nossa instituição, a gente tem, como ele falou no início, eu não quero valorizar muito a doença, eu não tenho muito esse foco. Apesar de que, chega-se com um diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, de demências variadas, porém, o que a gente valoriza é o positivismo, é o que eu posso colher daquela pessoa. Então, tem sempre um questionário de investigação da parte de vários profissionais. A gente faz aqui um plano terapêutico e na parte que me cabe é investigar quem foi essa pessoa ao longo da vida dela, mas algumas coisas se resgatam. Quais papéis sociais essa pessoa desempenhou, né? Oi? Quais papéis sociais essa pessoa desempenhou e perdeu? Exatamente. Então, há uma possibilidade de resgate e as coisas que acontecem aqui naturalmente, naturalmente, entre aspas, que há um trabalho, há um trabalho, como você falou, a gente trabalha meditação aqui, a gente trabalha fisioterapia propriamente dita, mas mais do que isso, é viver, é ouvir. Então, a gente tem pessoas aqui de mais de 90 anos hoje que estão lendo loucamente, que estão ensinando outras pessoas a ler, trazendo livros, uma devoradora de livros de uma pessoa de 91 anos. Esse foi sempre o legado dela, ela sempre gostou de ler. e ela traz essa referência para cá e atrai as outras pessoas e faz com que as outras pessoas também se contagiem com isso. Mas o que eu queria falar, na verdade, é porque, assim, acha-se que a pessoa que envelhece, seja, com 30, você chegou aos 30, aí tem uma demanda. Com 40, você chegou aos 40, você agora já não pode usar uma mini saia, como você falou. Nossa, você está bem para a sua idade. Você agora, com 50, você já não gosta de ter cabelo cumprido. Você quer cabelo cumprido? Eu quero entrar nesse recorte aí, que é muito importante, mas antes eu queria que você, por gentileza, eu queria saber quais os impactos que o etralismo traz para a saúde da pessoa idosa. Porque você, enquanto psicóloga, você deve perceber isso, né? Porque essa discriminação, naturalmente, ela deve trazer algum impacto para a saúde dessa pessoa. Eu queria levantar uma bola para a Bianca. Posso, Ricardo? Você me permite? Ó, presta atenção. Bianca, primeiro, parabéns por esse teu último conceito, que é lifelong learn, né? Isso é muito importante para a saúde mental do idoso, né? Que é o aprendizado de longa vida, né? Aprender a vida inteira. Contínuo, contínuo. A vida inteira. Isso é maravilhoso para a saúde mental do idoso, tá? Mas olha bem, quando a gente fala sobre etarismo, mais uma vez, essa pressão recai em cima das mulheres. Mais uma vez, essa pressão recai em cima das mulheres. Se você for pegar a indústria de cosméticos, você vai ver que a indústria de cosméticos é creme anti-idade, creme anti-envelhecimento, creme rejuvenescedor, sabe? Então, tu imaginas a pressão psicológica na cabeça de uma mulher vendo tudo isso e se olhando no espelho e dizendo, caramba, eu estou fora do padrão. E pior que ela usa os cremes, que são enganosos, porque não existe rejuvenescimento, não existe. existe um creme que vai transformar a tua pele mais saudável. Agora, rejuvenescer a tua pele não existe. Então, Bianca, isso não acaba afetando essa saúde mental do idoso, principalmente da mulher idosa, já que existe um recorte de feminilização da velhice no Brasil. A maioria dos idosos no Brasil são mulheres. primeiro precisa ter essa desconstrução, é o que eu tento fazer aqui. É desconstruir essa imagem do estereótipo de tudo, de uma casa geriátrica para quem chegou aqui e acabou a vida, e não é verdade. Para dizer a verdade, no 20 de fevereiro de 2020 foi o último passeio que eu fiz com eles. E nós fomos num hotel, na Barra da Tijuca, num bairro de carnaval, com eles, todos fantasiados, todos integrados dentro de um grupo que era uma festividade de pessoas também idosas, mas que, vamos dizer assim, são mais ativas, estão nas suas próprias casas e têm aquelas tardes dançantes. Quando eles entraram ali, não teve uma questão, uma discussão de que essa pessoa é de uma instituição e nem eles sentiram assim. Esse peso foi extinguido. Então, o primeiro passo para isso é justamente a gente tentar, e isso eu faço, inclusive, com os familiares que vêm aqui para trazer os seus pais, porque muitas vezes esses filhos que estão trazendo, eles também já estão nessa faixa etária que também já começa a ter questionamentos. E aí eu não quero ficar assim, eu não quero chegar assim, ai, meu Deus, nossa, meu Deus. Não pode vir uma pessoa que muitas vezes chega numa visita aqui para conhecer a casa, para trazer os seus parentes, num horário porque eles estão em descanso. São dois momentos, um é após o almoço e outro é quando ele vai dormir. E, no entanto, quando ela vem dormindo, já é um preconceito achar que ele está jogado, que ele está caidinho, tadinho, do velhinho. E não é assim, eles têm uma programação toda durante o dia deles aqui, todos os dias, de segunda, a gente sempre se preocupou em fazer de segunda a sexta, destinando sábado e domingo, para que as famílias voltassem a ter essa interação também. Porque isso vai fazer bem. Leandro, ele diz uma coisa. Vamos ampliar essa discussão. Os idosos que você trabalha na sua instituição, naturalmente, são extremamente bem cuidados, porque tem todo um acompanhamento. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Vamos falar de uma maneira mais ampla. A maioria dos idosos do Brasil. Quando a gente está falando em doença e preconceito, porque a gente sabe que o preconceito faz com que as pessoas se adoeçam. Por exemplo, eu sou um homem negro, sou vítima do racismo e o racismo adoece e mata pessoas numa sociedade racista. E eu imagino que numa sociedade etarista, pessoas idosas, homens e mulheres, e principalmente mulheres, porque são mais cobradas na questão da juventude, da beleza. E eu queria saber mesmo qual o impacto que isso traz, quais esses tipos de doença, principalmente psicológica, que essas pessoas possam ser atravessadas por causa do preconceito. Então, exatamente isso que eu estou te falando. Porque, assim, nós somos realmente uma casa privilegiada, uma casa particular, rica dos bandeirantes, as pessoas que vêm para cá tiveram um padrão de vida de médio para alto, ok. nós vamos pegar na sociedade. É isso que eu estou te falando. O primeiro passo é a desconstrução. Você citou você na primeira pessoa, um homem negro e tal. E eu me coloco uma mulher que nos padrões também, não estou nos padrões normais de físicos, sou uma pessoa considerada gorda e que é um tabu. E sendo eu gorda, eu sou de dança do ventre. Então, na dança do ventre, por exemplo, quando eu andava para a academia e com a barriga de fora, havia comentado sobre isso. Como é que ela tem coragem? Hoje, o que se fala é a transição do meu cabelo, que é uma coisa que eu queria fazer. E isso, quem está me ajudando são justamente os idosos que estão aqui dentro. Mas, por conta deles, eu consegui, estou conseguindo, é uma leitura que eu faço diariamente, mergulho dentro de mim. O que eu quero com isso? Eu tento me olhar no espelho e descobrir em mim aonde está essa mulher com essa idade que eu estou e onde é que está a sensualidade, a beleza, o ângulo. Da mesma maneira que eu procurava aos 15, aos 20, aos 30. Já ouviu aquela história? Quando chega aos 80, você bota um chapéu violeta e sai? É assim. Então, é a desconstrução dessa imagem que é preciso fazer em qualquer momento, em qualquer grupo, eu quero dizer. porque também é permitido no etarismo, pegando lá a pessoa que já está idosa, com uma idade, sei lá, com a idade, esses termos realmente às vezes me impactam, mas eu tenho direito de falar o que eu quiser. Eu já estou numa idade que eu tenho direito de falar o que eu quiser. Então, as pessoas às vezes se apropriam de alguma coisa que é a fraqueza para dar o suporte para você explodir. e o mergulho que eu tento fazer no meu trabalho, na minha vida pessoal, com as minhas amigas, é buscar o seu próprio eixo, é mergulhar dentro de si e ver o que eu me construí, o que eu gostava de fazer a vida inteira. Eu sempre quis ser bailarina clássica, mas desde cedo eu sabia que eu não tinha estrutura, essa tal estrutura padronizada, de ser magra, chupada, não tinha, eu tinha osso largo, eu era magra, mas tinha osso largo. Isso foi mudando, foi crescendo, foi alterando. Eu danço até hoje, mas eu fui buscando caminhos onde eu pudesse me enquadrar, mas não tentando me enquadrar no que a sociedade quer puramente. Óbvio que eu não posso descartar disso, eu sou um ser social. E esses negócios que estão aqui também são sociais. Então, eles também estão, o mergulho é o que você sempre gostou de fazer, o que você sempre fez, e não perguntar isso para tentar inserir isso na vida, mas simplesmente para conhecer a história, para valorizar, para valorizar a pessoa. E aí é essa que eu digo. É, perfeito, perfeito. É valorizar a pessoa, e seja ela pessoa jovem, pessoa criança, pessoa velha, pessoa branca, pessoa japonesa, pessoa negra, não importa, é valorizar a pessoa, é buscar nela a força, a beleza, as condições dentro das limitações, porque não é fácil você fazer para a pessoa acreditar que ela possa sair, que ela possa ir ao cinema, mas eu sou surda, como eu vou ao cinema? Eu falei, existe uma coisa que as pessoas estão deixando também de falar, isso ainda não está descoberto, ainda não está, são as sensações, e elas estão presentes o tempo inteiro. E as sensações, as pessoas, às vezes, abandonam. E no meu trabalho, na minha pauta de trabalho, as sensações, elas são presentes o tempo inteiro. Então, assim, pode ser um surdo ao cinema, eu não vou ler a legenda, é muito rápido. Bianca, deixa eu colocar mais gente na roda aqui para poder... Claro, eu vou pegar sempre. ... a gente colocar mais, entendeu? Ney, dentro desse papo aí de saúde, qual é a tua percepção desses impactos aí de como as pessoas idosas são atravessadas pelo preconceito? Olha só, eu te imagino o seguinte, Ricardo, o Ricardo sempre foi... Vou criar um estereótipo teu aqui, me permite. O Ricardo sempre foi um dançarino de reggae, gosta de reggae, o Ricardo é um... um cara fora da curva, se veste com roupas extravagantes, bonitas, né? Aí o Ricardo pega, completa 60 anos, e o que é que o Ricardo faz? O Ricardo vai continuar a querer ser como sempre foi. Óbvio, né? Inclusive tem um vídeo meu que eu falo sobre a Madonna que viralizou horrores aí na internet, onde cancelaram a Madonna, né? Porque, né, a Madonna... Enfim, a Madonna vai gravar um clipe, coloca um biquíni, tamanha velha, vai dar pra isso, né? Então, assim, eu quero dizer o seguinte, cara, a sociedade se acostumou, Ricardo, a pegar aquele ser humano que sempre foi aquilo, que sempre foi, e quando ele chega na velhice, a sociedade quer retirar dele o direito dele de continuar sendo o que ele sempre foi. Sabe? Isso te adoece em todos os sentidos, cara. É uma opressão absurda em cima de você, né? Então, pra deixar isso de uma forma mais concreta na minha fala. A outra coisa que eu quero pegar é um recorte da Bianca. Quando a Bianca chega e diz eu não tenho este padrão de beleza estabelecido pela sociedade, a Bianca está trazendo pra nós um segundo preconceito que é tão cruel quanto o etarismo, que é o loquismo, que nós aportuguesamos para loquismo. O loquismo vem ser o preconceito ou aversão de um ser humano a uma pessoa dita feia ou fora do padrão de beleza estabelecido pela sociedade. Então, vê bem, e quando tu junta e eles são transversais, eles transversalizam o etarismo e o loquismo, quando eles se transversalizam esse etarismo, preconceito contra a pessoa idosa e o loquismo, quem é que vai sofrer mais de novo? A mulher e a pessoa idosa, porque quando a sociedade olha para o idoso, ela já olha para o idoso e diz, pô, está acabado. Esse cara era tão bonito, essa mulher era tão maravilhosa. Cara, isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa e isso adoece em qualquer pessoa. E só para terminar, usando aqui a Renata, a Renata traz um recorte sobre o envelhecimento da sociedade brasileira, nós já somos a quinta maior população de idosos do planeta e em 2050, pela primeira vez na história do Brasil, a população de idosos vai se sobrepor à população de jovens. Era isso. Renata? Eu estou apresentando o que o Ney estava falando, eu acho que isso traz importantes impactos, tanto do ponto de vista da saúde física, quanto do ponto de vista de saúde mental, porque se o indivíduo sofre esse preconceito, esse indivíduo idoso, se a pessoa idosa sofre preconceito, ela tende a se retrair mais. Então, a chance do isolamento social é maior. Estando mais isolado do seu mundo, a chance de ele estar mais sedentário é maior. O sedentarismo pode impactar no aumento da frequência de uma série de doenças que são crônicas, que a gente sabe que a pessoa se beneficia de uma atividade física regular, fora de casa. Então, esse isolamento social, acho que ele pode determinar uma série de condições que vão impactar, sim, na saúde física, e aí a pessoa pode aumentar a ingestão alimentar, por exemplo, eu como nutricionista vejo isso muito, aumento da ingestão alimentar, por quê? Isolamento social, humor depressivo, não necessariamente a depressão maior, a doença, humor mais deprimido, diminuição da atividade física, diminuição dos contatos sociais, então, acho que o etarismo acaba fazendo com que tenhamos as pessoas idosas aí bem impactadas, tanto do ponto de vista social ou de física, quanto mental, e Bianca, como psicóloga, deve também ver muito isso. e a Bianca trouxe uma fala aqui que também é um clássico do etarismo, e que também acaba com a autoestima da pessoa idosa, que ele diz tadinho do velhinho, foi uma fala que ela trouxe. Sabe o que é isso, Ricardo? É a infantilização da pessoa idosa. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente passa a ser um idoso, infantilizam a gente. Aí tu tá aqui, 100% autônomo, 100% independente, cognição preservada, aí tu cruza o bar e fica vendo aquelas pessoas te tratando como criança, sabe? Ah, coitadinho, ah... Tem muito aquela ideia de que a pessoa idosa volta a ser criança, né? Mas a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, não saia daí, porque o papo só tá começando, hein? Eu só vejo um cenário e um meio ambiente saudável para ambas as gerações, que é um ambiente intergeracional, né? Isso é jovens e idosos convivendo no mesmo espaço. E há uma segregação hoje. Isso é uma grande burrice.